O Parque Estadual de Itapuã hoje é uma unidade de conservação, mas lá pela década de 70, em 1973, ele foi criado, instituído como um parque turístico. Só em 91 foi que realmente ele foi instituído como uma área protegida, e da unidade de conservação. O parque é um mosaico de ecossistema com uma grande variedade de fauna e flora que impressiona todos os pesquisadores, com dunas, lagoas, lagunas, a parte de restinga, morro granítico. Ele também guarda um pouquinho da história do Rio Grande do Sul, onde se passou aqui na Fortaleza dos Farrapos, um pedacinho da história da Revolução Farroupilha. Então, eu digo que o Itapuã é completo. O Parque Itapuã destina ao visitante três praias dentro do seu plano de manejo, que é a Praia das Pombas, a Praia da Pedreira, onde estamos, e a Praia de Fora. Durante dez anos, a gente não tinha visto ainda as três praias funcionando simultaneamente. A comunidade e a sociedade, de modo geral, sempre cobrou a abertura das três praias. Então, já é uma cobrança antiga das pessoas poderem usufruir dessas três praias. Nós estamos fazendo um projeto piloto, um teste, para experimentar como é que seria as pessoas utilizando as três praias. A Praia das Pombas é mais resguardada dos ventos, tem uma água mais morna. A Praia da Pedreira tem uma extensão menor do que a Praia das Pombas, chega a ter entre 600 e 700 metros de extensão. E a Praia de Fora, com 17 quilômetros, só que o previsto no plano de manejo, para visitação pública, é apenas um quilômetro de extensão. Lá é uma praia mais aberta, onde é banhado pela Laguna dos Patos, tem a interferência direta do mar, por isso tem mais ventos. Enfim, é uma praia que lembra um pouco a Praia de Mar. A gente precisa da parceria de todo mundo, para que essa continuidade dela aberta dê certo, onde as pessoas continuem colaborando com a questão dos resíduos produzidos, atentando aos limites, até onde ela pode andar. E todas as regras, porque a unidade de conservação não é um camping de lazer, não é um parque aquático, não é um balneário. É uma unidade de conservação, uma área protegida, que tem essa possibilidade de uso público, mas um uso público regrado, com muita atenção, com muito respeito ao meio ambiente. Tchau, tchau. Tchau.